briga, diz tanta coisa que não quer dizer, briga pensando que não vai sofrer, e não faz mal se tudo terminar, um belo dia, a gente entende que ficou sozinho, vem a vontade de chorar baixinho, vem o desejo triste de voltar, você se lembra, foi isso mesmo que se deu comigo, eu tive orgulho e tenho por castigo a vida inteira pra me arrepender, se eu soubesse naqueles dias o que eu sei agora, eu não seria este homem que chorar, eu não teria perdido você, a gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer, briga pensando que não vai sofrer, que não faz mal se tudo terminar, um belo dia, a gente entende e ficou sozinho, vem a vontade de chorar baixinho, vem o desejo triste de voltar, você se lembra, foi isso mesmo que se deu comigo, eu te orgulho e tenho por castigo, a vida inteira pra me arrepender, se eu soubesse naqueles dias o que sei agora, eu não seria este homem que chorar, eu não teria perdido você, se eu soubesse naqueles dias o que eu sei agora, eu não seria este homem que chorar, eu não teria perdido você, se eu soubesse naqueles dias o que eu sei agora, eu não teria perdido você, se eu soubesse naqueles dias o que eu sei agora, eu não teria perdido você, se eu soubesse naqueles dias o que eu sei agora,